Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas Eu espero que vocês gostem, deixe o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto